Este é o centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, seu nome é Jorge Elau, mais conhecido como Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu, como é popularmente conhecido, está no bairro de Vargem Grande. Ele possui dois módulos, o de base e o de profissional. Em 2014 foi iniciada a construção do módulo de base e em 2016 ela foi entregue. O módulo de base custou cerca de 15 milhões. Em 2016 foi dada início às obras do módulo profissional e foi concluída sua obra em 2018. Esta obra custou aos cofres do Clube de Regatas do Flamengo 26 milhões de reais. É uma belíssima estrutura em Vargem Grande.